Música Nós estamos no segundo bloco do Educação falando sobre a guarda compartilhada e no bloco anterior, Débora, no finalzinho, estava explicando para a gente o seguinte quando os pais não se entendem no sentido da orientação da educação que vão dar para os filhos existem estratégias e aí eu te cortei nessa hora A guarda compartilhada já é uma tentativa de fazer esses pais acordarem a pensarem dentro do que a gente estava falando no outro bloco que precisa, os dois precisam se entender, deixar de lado, precisam perdoar e pensar que aquela criança está ali e deixar de tratá-la como objeto a gente tem casos de sucesso nesse sentido como é que a gente tem usado isso? a gente tem usado a estratégia de mediação onde existe uma pessoa que ela tem um lugar onde ela consegue negociar com um e com o outro porque o que acontece? o judiciário muitas vezes ele tem uma decisão autoritária que tem uma função, porque a gente vai lá exatamente para pedir que algo seja decidido e seja acatado pelos dois, assim como aguardando, olha só vai ver de tantos e tantos dias, seja lá qual for, precisa alguém, tem sua função e seu lugar quando a gente fala de crianças, essa tentativa de acordo o que é um acordo? é quando os dois lados colocam as suas questões, colocam as suas mágoas mas também naquele dia, mas também você não disse isso, você não fez aquilo para que possa ser criada essas pactuações, esses acordos por exemplo, ah não, você só vai se você me disser para onde é tá bom, então vamos criar um lugar, mas eu quero saber onde você mora não, eu vou te falar para onde eu vou levar então ele, tá bom ou então, ah então vamos ver com alguém vai ter no início, vai ter uma visita assistida porque a criança é muito pequena e eu quero alguém, tá bom, eu quero alguém quem vai determinar quem é essa pessoa que vai acompanhar então existem soluções e soluções que podem ser combinadas entre os dois e que às vezes funcionam melhor esse é o que a gente tem visto acontecer é claro que tem casos muito graves, tem casos de mágoas muito, muito profundas que às vezes é mais difícil mesmo e aí só realmente a determinação de um juiz maior mas quando as coisas, a gente tem sempre que prezar pelo bom senso e quando a gente apela, nenhum pai, nenhuma mãe quando a gente fala das sequelas que podem ser a cometer essas crianças e realmente a gente tem cada vez mais pesquisas que comprovam essas sequelas os pais tem a tendência a ceder e falar tá bom agora, Adriano, você tem a guarda compartilhada do seu filho? não, você não conseguiu foi anterior, foi anterior a esse pedido foi imposto uma situação muito já estava sofrendo um processo de afastamento do meu filho foi imposto no nível, se quiser ver, vai ter que ser em tal condição e como eu, milhares de outros pais passaram por isso aí cai dentro do judiciário extremamente moroso e hoje, mesmo os pais que estão se separando tem esbarrado com a resistência do judiciário mesmo essa lei tendo, sei quantos anos tem a lei? a lei é recente agora de dezembro de 2014 23 de dezembro de 2014 ela passou a vigorar em 2015 dezembro de 2015 quer dizer, o que vocês estão dizendo pra mim é que essa lei existe mas o judiciário está resistente a ela alguns juízes sim outros já aplicam a guarda compartilhada eu vejo juízes que eu vejo os dois lados na verdade eu vejo o juiz que aplica a guarda compartilhada liminarmente e juízes que não aplicam que mandam o processo pro Ministério Público o Ministério Público às vezes opina por fazer a guarda compartilhada e às vezes opina não, olha só marca uma audiência e vamos tentar uma mediação que aí entra no caso da mediação às vezes é uma mediação extrajudicial quando o casal quando alguém consegue o advogado ou um parente consegue fazer com que eles procurem o judiciário para fazer uma mediação extrajudicial às vezes consegue fazer eles conseguem chegar a um acordo mas às vezes não o que acontece é que assim o juiz de direito de família ele é totalmente diferente dos demais ele não está legislando em cima de um objeto de uma coisa o direito das pessoas e quando você fala direito de pessoas você fala de gente de mentes de sentimentos de histórias de mágoas né de tudo aquilo que o ser humano vive então esse juiz ele precisa ter uma formação para além do judiciário propriamente dito é um pedido e vamos combinar quer dizer é um juiz que precisa ser psicólogo precisa ser mediador né que precisa ter uma percepção apurada e às vezes a gente tem por exemplo calha de cair num juiz que está tirando as férias de outro mas o juiz na verdade ele é de sucessões ele é de ele é de de né de foi o que aconteceu e aí ele está ali naquela função é exigir às vezes também demais né que ele saiba de tudo mas eu volto a dizer o juiz de direito de família assim como advogado de direito de família é uma uma parte bastante diferente de qualquer outra especificidade ele precisa ter ele precisa ter uma percepção maior do que um juiz de de outras outras serventias eu tive um caso recentemente muito recentemente que quem analisou o meu pedido de busca e apreensão e apreensão para visita não era busca e apreensão para inversão de guarda não era busca e apreensão para visita num processo que já tinha visita regulamentada o meu pedido foi analisado por uma juíza do juizado especial cível e ela disse que não era urgente o pai estava já há três meses sem ver o filho e era para visitar essa visita de 15 em 15 dias só visita era a visita aquela visita antiga porque nós não fizemos ainda o pedido da guarda compartilhada e podia esperar mas gente mas não dá nenhuma justificativa assim não ela só disse que o pedido não era urgente e remeteu ao ministério público remeteu para o ministério público que ficou um mês e só saiu do ministério público depois de uma reclamação minha na ouvidoria nossa então fica aí um apelo da educação para os juízes e para as juízas quando a gente fala juízes é no geral obviamente para que tenham mais carinho com esses processos que são super importantes e a gente está falando da vida de uma criança da construção emocional psicológica e o tempo de uma criança tem outro significado quer dizer quando a gente fala de uma criança de três anos você fala que um processo durou um ano é um terço da vida dessa criança e um significado um período muito importante um período fundamental na formação mas eu acho que assim eu volto a dizer o juiz de direito de família esse é um lugar muito sensível até porque imagina um juiz conversando com um adolescente ele não no curso dele ele não recebe formação para aquilo então tem que ter uma vocação para estar ali e às vezes eles entendem muito de direito mas às vezes talvez falte e eles não precisam entender necessariamente de tudo nessa vida porque nem todo a gente não entende de tudo mas talvez quer dizer incrementar essa equipe multidisciplinar ele pode exatamente ele pode trabalhar em parceria e muitas vezes eles trabalham talvez falte pernas e mais gente para dar mais informação porque ele não precisa saber da formação psíquica daquela criança ele não precisa ouvir aquela criança necessariamente mas ele tem que ter alguém que ajude ele que forneça essa informação para ele para ele poder avaliar com mais segurança com mais informação é aí que a equipe multidisciplinar entra para fazer o juiz ter mais percepção uma percepção além da que ele consegue porque realmente os juízes de família aqueles titulares mesmo que já tem anos já na magistratura eles tem uma percepção maior eles tem uma uma sensibilidade é uma sensibilidade de perceber às vezes eles percebem numa audiência eu tenho uma juíza eu gosto muito dela ela é se eu não me engano ela é diretora do centro de mediação eu gosto muito dela Raquel a doutora Raquel é eu gosto muito dela ela sabe ela tem um respeito um respeito isso é demais né a gente tem juízes brilhantes vamos dizer aqui tem nós temos os juízes de família aqui na capital nós temos juízes que eles eles percebem sabe é o respeito que o juiz tem porque a audiência de família é muito complicada é muito delicada sabe tem as suas peculiaridades que uma vara cível não tem então quando as partes entram na sala de audiência muitas vezes o próprio juiz ele ele tira a arma das pessoas porque as pessoas entram armadas então o juiz ele conduz a audiência de uma maneira tão brilhante quer dizer não é aquela coisa impositiva né algo que vem de cima pra baixo olha eu mando mas um comando vamos dizer assim conquistado construído é é a percepção do juiz as partes entram na sala de audiência e aí o juiz olha essa eu tenho que cuidar de maneira diferente e aí ele conduz a audiência de maneira com que as partes se desarmam Adriano a questão que a gente tem o judiciário tratando a criança como coisa não como ser de direito a gente lamentavelmente nos vários relatos que a gente tem é que os juízes não assimilaram aquele aquela pessoainha ali como uma pessoa de direitos isso a gente tem esbarrado muito então é um processo de construção ainda longo pra isso apesar da conquista da lei da guarda compartilhada a gente tem que muito amadurecer esse debate vamos agora pro finalzinho do programa só queria que vocês encerrassem me dizendo o seguinte principalmente a Adileia a guarda compartilhada foi dada por um casal e aí uma das partes resolve não cumpri-la o que que acontece pode até inverter a guarda aí pode inverter a moradia da criança quais são os passos primeiro passo é identificar primeiro passo é identificar a parte que está sofrendo com a falta da criança avisa pro judiciário o judiciário vai notificar e se for o caso mandar pra equipe multidisciplinar e aí isso pode acarretar até na perda do poder familiar do poder familiar ou seja não vai visitar a criança não, não é assim porque o judiciário a preocupação do judiciário é sempre com a criança apesar de terem juízes que tratam a criança como objeto como a gente estava falando aqui tem juízes que são bons e que não fazem dessa maneira mas aí o que que é essa perda de poder familiar a criança passa a conviver com o outro progenitor e aí esse outro progenitor que descumpriu a lei ele vai passar a fazer as visitas vigiadas e aí isso vai aumentando gradativamente de acordo com o andamento da situação do negócio é Débora queria falar alguma coisinha pra finalizar eu queria contar uma história de uma juíza que chegou não se trata não tinha na verdade não tinha criança mas assim da percepção do juízo o que que ele precisa fazer e está acontecendo em alguns momentos chegou um casal de meia idade lá pros 40 50 anos que era um casal fantástico se conheceram no samba os dois criaram um grupo de samba juntos ganharam dinheiro com isso eram pessoas da noite eram super amorosos e aí ela num determinado momento entra pra uma religião que é totalmente incongruente com o samba eis que esse casal eis que esse casal se pede pra se separar e esse casal vai à justiça pra se separar quando eles chegam pra essa audiência ela escuta é preciso que a justiça escute que acolhe essa história porque somos feitos de histórias e não de células e aí essas histórias foram contadas e ele já vai dizendo doutora eu não tô aqui pra me separar eu amo essa mulher mas ela entrou pra uma religião que não quer mais ter relação não quer mais viver na noite não me quer mais me recrimina quer que eu entre pra religião dela e eu não tenho a minha e que a minha é possível conciliar e essa mulher diz a mesma coisa eu em outros tons eu também gosto dele mas eu sou muito convicta eu realmente assumi essa religião de uma forma estrutural na minha vida e eu não vou abrir mão disso e eis que os dois não se separam ao final da audiência e ele continua na noite mas os dois conseguem se perdoar e conseguem perceber porque a gente ao longo da vida vai mudando esse juiz foi mais um terapeuta de casal a gente vai mudando né Daniela ao longo da vida e e é importante que a gente vá percebendo essas mudanças e quando tem uma criança em jogo esse casal também tem direito de ir mudando mas a gente não pode esquecer que os dois são responsáveis por aquela criança os afetos não podem ser transformados de uma forma tão radical a gente tem que ter muito cuidado com isso na vida gente muitíssimo obrigada pela participação de todos aqui no programa o nosso programa fica por aqui se você quiser ver novamente basta acessar o site www.alerge.rj.gov.br educação se você não se envolver não rola nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira às 9 horas da noite eu te espero até lá eu quero ser arquiteto porque eu não conheço bem o que é ser arquiteto mas deve ser bem legal parece que você deve desenhar montar como deve ser casas apartamentos prédios essas coisas deve ser muito legal eu não conheço eu não conheço eu não conheço eu não conheço